Seguro o Auto Use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Fábio. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Fala aí, pessoal. Boa noite, GPS 10. Belezinha? Cancelaram o ECHO em São Paulo. Eu sei que o Rodrigo Matar já tratou disso no seu GPS 10 com muito mais informações do que eu. Mas eu vou fazer um apanhado geral, algo que o Grande Prêmio também já fez, sobre esses cancelamentos de corridas aqui no Brasil, anúncios falsos, enfim. Vamos girar os motores, vamos. Bom, pessoal. A gente recebeu a notícia aí, a semana passada, do cancelamento das 6 horas de São Paulo, né? Prova do UEC, da super temporada do Mundial de Endurance, que tinha sido marcada para fevereiro em Interlagos, né? Seria uma segunda tentativa de estabelecer o UEC aqui no Brasil. A gente se lembra, alguns anos atrás, das provas que foram realizadas em Interlagos, organizadas, promovidas, melhor dizendo, pelo Emerson Fittipaldi, que foi o promotor da corrida. E deu tudo errado, tudo errado. Público pequeno, contas não pagas, fornecedores que levaram calote, processos abertos contra o Emerson Fittipaldi e, finalmente, a organização do campeonato acabou excluindo o São Paulo do calendário. Ficou muitos anos fora e voltaria em 2020, o que seria muito legal ver esses grandes carros correndo aqui. Seria sensacional. Aliás, as corridas foram sensacionais. As corridas em si, as provas do UEC aqui em São Paulo, lá em São Paulo, não estou falando do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, foram muito boas, porque são corridas boas, são carros maravilhosos. É uma pena que tenha saído, por conta da bagunça administrativa dessas provas, na organização, na promoção do Emerson, que foi um grande piloto, ninguém nega isso. Agora, a volta estava marcada para fevereiro e, de novo, um vexã, de novo um vexã. Porque o Automóvel Clube do Oeste e a FIA cancelaram a corrida, alegando que os compromissos financeiros que deveriam ser cumpridos pelo promotor, um certo Duduche, eu, desculpa, eu não estou com o nome dele aqui, mas é que eu não vou fulanizar essa história. Em alguns momentos, talvez sim, mas é que eu estou querendo falar da coisa meio geral que se passa no automobilismo brasileiro, né? No automobilismo brasileiro, quando se fala de incluí-lo ou reincluí-lo nos calendários internacionais. Então, o tal Duduche, ou Duduque, sei lá como é que fala o nome do rapaz, que tinha organizado uma festa de encerramento do EC quando correu aqui, e aí gostou do negócio, enfim, tentou trazer de volta e deu tudo errado. É um vexame, é um vexame. Porque quando alguém se propõe a promover um evento desse tamanho, dessa importância, precisa ter garantias, precisa ter caixa, precisa ter lastro, e precisa fazer as coisas com alguma seriedade, né? Não é isso, aparentemente, o que aconteceu, tanto que a prova foi cancelada e vai para Austin, no Texas. É uma pena porque o autódromo está aí, a cidade está pronta, né? Não seria um evento para mobilizar muito a economia da cidade, bem diferente da Fórmula 1, que realmente movimenta a economia. O autódromo ganha arquibancadas, ganha espaço, o gasto é muito alto dos turistas e tudo mais, mas é Fórmula 1, né? O EEC, a prova do EEC, por exemplo, não teria necessidade de ampliação de arquibancada nenhuma, com o que tem lá em Terlargios, dava para fazer e ia sobrar espaço, como sobrou nas outras vezes em que a prova aconteceu, e a receita dos promotores se daria mais na venda de camarotes, muito mais do que de ingressos, né? Mais na venda de camarotes, hospital e centers, patrocínios, etc e tal. Só que a gente sabe que aqui as coisas no Brasil não são muito fáceis, em geral, e muito menos para bancar um evento desse tamanho. Por isso que às vezes eu não entendo por que as pessoas se metem nessas coisas e anunciam e acham que as coisas vão acontecer sozinhas, não é assim. Gente, a Alemanha, que é a Alemanha, não terá corrida de Fórmula 1 no ano que vem. Vocês têm noção do que é isso? A Alemanha da Mercedes, a Alemanha do Vettel, a Alemanha de muitos autódromos, a Alemanha da Porsche, da Audi, né? Não vai ter. Alguém vai dizer que falta dinheiro na Alemanha? Claro que não. Só que é o seguinte, lá é uma coisa séria. O cara, vou fazer, então tá bom, dá um cheque aqui. Cadê as garantias bancárias? Cadê isso, cadê aquilo? E se não conseguiram viabilizar financeiramente a corrida em Hockenheim, não vai ter. Apesar de a Alemanha estar por cima da carne seca no automobilismo há muito tempo, né? Schumacher e tudo mais. Bom, então é um vexame. Como vexame, vexames deram alguns políticos recentemente, né? Ao anunciarem muitas corridas que não aconteceram, né? Então vamos lá, vamos começar a tentar ir pela ordem cronológica. Eu só não vou lembrar o ano exato, mas tem pouquíssimo tempo, que se anunciou uma corrida da Fórmula Indy em Brasília. Vocês lembram, né? A TV Madeiresta estava por trás, não sei o quê e tal, e aí começaram a quebrar o autódromo e, de repente, cancelaram em cima da hora. Foi uma desgraça, um vexame. É daquelas coisas que, quando acontecem, tiram o país do calendário, de qualquer categoria, de qualquer esporte, durante muito tempo. Porque perde-se um negócio chamado credibilidade, né? Então, com a Indy, com a Indy, o Brasil perdeu a credibilidade por conta do cancelamento da Corrida de Brasília, que, aliás, assassinou o autódromo. Então, não está lá, tudo quebrado. Depois disso, a gente teve um anúncio recente da inclusão da cidade de São Paulo, né? No calendário da Fórmula E. A Fórmula E divulgou o seu calendário e colocou São Paulo. Esses caras não fazem isso do nada. Assim, ah, bota aí pra ver o que acontece. Quem sabe aparece alguém interessado em fazer a corrida. Não. Se faz isso, quando se tem entendimento com promotores, com administração pública, ainda mais a Fórmula E, com o Rio de Rua e tudo mais. E aí, estava lá no calendário, que bacana, vamos ter e tal. Vai ser no INB e, de repente, puf! Ah, não, não vai ter mais porque estão aí privatizando o INB. Não sei se vai dar. Bro, pode ter certeza que, durante um bom tempo, o Brasil vai ficar fora do calendário da Fórmula E. Nunca entrou, né? Mas, pra entrar agora, vai ser difícil. Porque tem muito país querendo, muita cidade querendo. E, no Brasil, não há dinheiro, né? E, se há dinheiro pra investir, quando há dinheiro pra investir, é preciso formatar bem o evento, pra que não seja um negócio que dê prejuízo aos cofres públicos e, sim, traga alguma coisa pra cidade, né? A Fórmula entraria, tenho quase certeza que sim. Mas, enfim, não souberam levar essa negociação adiante. E aí, o Brasil também teve a sua corrida cancelada. Algum tempo atrás, aqui no Rio de Janeiro, o prefeito da cidade, o Marcelo Pastor... É pastor, né? Bispo, sei lá. Marcelo Crivella, anunciou. Eu disse, não, vai ter Fórmula Indy. Fórmula Indy, São Bódromo, Avenida Presidente Vargas, sei lá se era isso. Então, Fórmula Indy tá garantido. Mas, ninguém na Indy sabia disso. Ninguém na Fórmula Indy, na Indy Car, tinha noção de quem era esse cara e do que tava falando. Quer dizer, o cara fala do nada. Você, ah, vai ter Fórmula Indy? Ah, chama aí, avisa aí a diferença que vai ter Fórmula Indy. Óbvio que não teve, óbvio que não terá, né? Depois, a gente teve o famigerado anúncio do grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 sendo transferido para o Rio de Janeiro já no ano que vem. Feito pelo presidente Jair Messias. Do nada, também saiu falando. É claro que não vai ter no ano que vem, né? E agora, aí ficou pra 2021, porque vamos construir o autódromo e tal, não sei o que lá. E também não vai ter. Também não vai ter, porque não tem autódromo. Nós estamos já em dezembro, virando o ano. E pra construir um autódromo do tamanho que os caras acham que vão construir, leva dois anos, né? Ah, então tem o ano que vem inteiro e 2021 inteiro. Pode ser, daria. Talvez desse, sim, pra construir. É o tempo que a China levou pra construir o seu autódromo de Xangai. Mas pra isso, teria que ter começado ontem, né? Tem aí um... Agora, parece... Eu digo tudo parece porque ninguém mostra essas coisas, né? Parece que fizeram um estudo de impacto ambiental, mas que os órgãos da cidade, do Estado, tem um ano pra avaliar, né? E se avaliarem direito, é claro que não vão permitir a construção nem de uma pista de kart lá na floresta de Caboatá, porque é uma área de preservação ambiental importante, a cidade do Rio de Janeiro, e pro meio ambiente. Se bem que hoje, nada que... Quando a gente fala em meio ambiente hoje, se a gente considerar que o ministro do meio ambiente é o cara que ataca o meio ambiente, não dá pra considerar que essa corrida, que esse autódromo, né? Não vai sair apenas por questões ambientais, porque hoje o governo... Os governos, né? Estão atropelando as questões ambientais sem nenhum pudor, né? Você vai ver o que aconteceu na Amazônia, o que tá acontecendo no negócio das manchas de petróleo, o que tá acontecendo no Pantanal e tudo mais. Então, pra falar português bem claro, estão cagando pro meio ambiente hoje, a partir do governo federal. Não acho que é isso que vai impedir que haja um autódromo. O que vai impedir que haja um autódromo é dinheiro, saber quem vai construir o diabo do autódromo, né? Essa semana, ontem, hoje, ontem, veio a público a notícia de que o governo do estado do Rio liberou um valor de 300 milhões de reais em isenção fiscal pra fazer a corrida de fogo 1 aqui no Rio de Janeiro e tal. Mas não é que o governo... Pra que as pessoas entendam. O governo do estado não tá tirando 300 milhões da sua conta corrente e dando a mão do J.R. Pereira, que é o dono aí do consórcio, pra fazer a corrida, pra pagar as taxas da FIA. Não, é liberar pra um eventual patrocinador que pode solicitar a renúncia fiscal em vez de pagar o dinheiro pro estado, paga pra pagar as taxas da FIA. 300 milhões? Empresa tem 300 milhões pra renunciar fiscalmente, né? Como renúncia fiscal? Talvez. Alguma empresa estatal? Dá, talvez. Mas não é. Não ia fazer sem dinheiro público nenhum. Já tem dinheiro público. Como é que já tem dinheiro público? Porque o terreno é público, né? O terreno é da União, é do Exército. Isso aí já tem grana pública. Outra coisa, se há essa renúncia fiscal, essa promessa de 300 milhões em renúncia fiscal, é dinheiro público de novo, porque são 300 milhões que deixam de entrar nos cofres do estado do Rio de Janeiro pra financiar uma corrida de Fórmula 1, uma eventual corrida de Fórmula 1. E ainda assim, faltam os 700 milhões de reais, que provavelmente serão mais, pra construir o autódromo. Então, eu continuo dizendo que não vai ter e o que será um novo vexame porque esses caras já assinaram ou fizeram lá um compromisso qualquer com a MotoGP. Não, vai ter corrida da MotoGP no Brasil, em 2021, em 2022? Não vai ter, porque precisa ter autódromo. É tudo muito nebuloso. É claro, é evidente que se sair o autódromo aqui no Rio de Janeiro, como eu disse, nos moldes, como estão prometendo, não vai sair, mas se sair, vai porque vai ter dinheiro público envolvido. Claro que vai ter. Ninguém vai construir um autódromo, ninguém vai tirar do bolso 700 milhões de reais pra construir um autódromo e recuperar esse dinheiro, sabe-se lá em quanto tempo. É uma insanidade, ainda mais numa economia quebrada como a economia brasileira. Quebrada? Mas, nossa, eu vi ontem no Jornal Nacional que o PIB subiu. Aham. Tá todo mundo feliz trabalhando de Rappi, iFood, Uber Eats. Uber, né? Ridículo, ridículo. O país comemorar 0,6% de aumento no PIB é realmente um negócio de estarrecer, né? Com o desemprego em alta, com os empregos todos cada vez mais precarizados, os trabalhadores cada vez com menos direitos, enfim, tem gente comemorando que consegue pagar um aluguel pra Unidas, pegar um Logan, trabalhar 12 horas por dia dirigindo de Uber e ganhar 50 reais no final do dia. Pra quem não tava ganhando nada, pode ser que esteja melhor, mas isso realmente não é fruto de nenhuma política governamental do Estado pra criação de empregos. Isso aí se chama que vira negão, né? Que é o que tá acontecendo. Bom, então, resumindo. Indy, Brasília, não teve. Indy, Rio, não teve. Em Fórmula E, São Paulo, não teve. OEC, São Paulo, cancelado. Fórmula 1, no Rio de Janeiro, não vai ter. MotoGP, no Rio de Janeiro, não vai ter. E assim, o Brasil se transforma, como em várias outras áreas, né? Hoje, numa espécie de párea esportiva, né? Promete as coisas e não faz. Anuncia eventos e não realiza. É um vexame, cara. É um vexame atrás do outro. E é por isso que as coisas, o automobilismo no Brasil, o esporte ao motor no Brasil, não vai, simplesmente não vai. Não caminha. Não caminha, não caminha. E tem muito picareta envolvida. Muita gente que sai falando qualquer negócio e a imprensa hoje não apura nada, compra qualquer versão de qualquer precaria e tal. E fica por isso mesmo, né? É uma pena. Pena, seria legal. OEC aqui em São Paulo. Não aconteceu agora, então não vai acontecer. Mas podemos esperar mais 4, 5, 6 anos até aparecer alguém falando não, olha, eu vou fazer o WEC em São Paulo. Credibilidade. Sem isso, nenhum negócio prospera, nenhum negócio caminha. É uma pena. E a gente continua com a Fórmula 1, se continuar. Eu tenho dito, e eu vi isso de muita gente lá em Interlagos, que o problema de São Paulo para continuar com a Fórmula 1 não é o Rio de Janeiro. O problema é São Paulo mesmo. É conseguir viabilizar em São Paulo a realização da prova. E no meio mesmo, no meio das pessoas sérias envolvidas com automobilismo, a sensação, a percepção é de que se a Fórmula 1 sair de São Paulo, ela sai do Brasil, ela sai de São Paulo para ir daqui para o Rio de Janeiro, para Deodoro, né? Sai do país. O calendário perde o Brasil. Algo que não acontece, que não aconteceu em 89, quando quase perdeu. E aí a cidade de São Paulo conseguiu pegar a Fórmula 1 de volta, conseguiu salvar a Fórmula 1 no laço, né? Uma reforma a toque de caixa, Interlagos e tudo mais, tirando de Jacarepaguá, porque Jacarepaguá estava condenado por conta dos problemas estruturais e de organização. E o fato é que desde 73 o Brasil faz parte do calendário. Em 72 teve uma corrida, extra campeonato, mas desde 73 faz parte do calendário ininterruptamente. Interlagos, antiga, Jacarepaguá, depois Interlagos novo. E se sair de Interlagos, negão, esquece, porque a Fórmula 1 estará saindo do Brasil. Eu acho que está até atrasada a negociação, bastante atrasada, o contrato acaba no ano que vem e se o governador, o prefeito de São Paulo, o promotor, o Thomas Rony, querem mesmo manter a corrida aqui em São Paulo, precisam acelerar as coisas, porque tem muita gente na fila, está cheio de países aí querendo fazer corrida e a Fórmula 1 é cara, não adianta. Se quiser ter, é cara. São Paulo nem paga a taxa, hoje em dia, muito pela camaradagem do Berne, amigo do Thomas e tudo mais, cada país tem um regime diferente para fazer a corrida de Fórmula 1, mas essa caridade não vai durar para sempre. A Fórmula 1 está em outras mãos agora, nas mãos do Liberty Media Group e ninguém que se saiba é muito amigo, é tão amigo assim das pessoas no Brasil a ponto de liberar a cidade da taxa. Então, na taxa vai ter que ser paga e alguém vai ter de arrumar dinheiro para pagar esse negócio. Rapaz, não, viu? Até sexta com mais um GPS 10. Tchau.